Música A incubadora social da UFSM recebeu representantes de 10 grupos selecionados em edital para ingressarem no processo de incubação. Música Saudamos, portanto, as comunidades de Palmeira, das Missões, da região Centro-Serra, Dona Francisco, Júlio de Castilhos, Pinal Grande, Santa Maria e estão participando de um projeto de tanta importância em diversas áreas do conhecimento. Aqui nós vamos tratar de cultura, vamos tratar de produção de alimentos, vamos tratar de sustentabilidade ambiental, vamos tratar de religiosidade, vamos tratar de educação, vamos tratar de série, de uma série de aspectos que está sob a responsabilidade de cada um e de cada um de vocês. Então é muito gratificante para a Universidade estar recebendo a todos aqui e comprometido da maneira como vocês estão. O edital selecionou coletivos em situação de vulnerabilidade social. Eles receberão orientações e formação para que possam se desenvolver sozinhos após os três anos de incubação. A universidade, além de constituir uma incubadora, além de ter orçamento, essas coisas práticas, né, a comunidade também é uma articuladora de competências, né. Por exemplo, a assessoria jurídica para a constituição da associação, pessoas, né, professores, técnicos, pesquisadores e pesquisadoras do campo do direito, por exemplo, que possam contribuir se articulando, trabalhando com esses grupos para assessoria direta, né. E nós já temos grupos que têm esse diálogo aqui. Então é também competência da universidade dentro da incubadora articular isso para que esse processo possa chegar e efetivamente a universidade contribuir para a formação, a autonomia e a independência desses indivíduos e constituindo, portanto, a geração de trabalho e renda e sobrevivência e autonomia no mundo. A universidade também está aprendendo a lidar com as demandas dos coletivos, com as especificidades culturais de cada um e dos modos de organização. Então está sendo uma mediação, um espaço de mediação, né, entre os coletivos que já têm suas organizações, seus modos de existir, com a instituição, né, que tem o seu modo de existir também, mas que a gente percebe que tem a intenção de abraçar todo mundo e de dialogar, né, promover esse diálogo de crescimento, tanto nas questões técnicas, né, quanto ao que a gente já faz, quanto também nessas outras questões jurídicas, né, porque tem muito coletivo que não está tão organizado, tão articulado nessas questões. Daí a incubadora também vem para poder fortalecer essa ideia de que a gente precisa se organizar, alguns talvez se institucionalizar, para que a gente possa desenvolver ações desse cunho, né, onde a instituição, onde o governo se coloca e as coletividades, os grupos também se colocam. A gente é da Vila Orlândia e a gente faz oito anos que a gente tem nosso grupo, a gente está com 20 mulheres, muitas são do lar, né, e agora a gente está, graças à incubadora, a gente quer fazer uma associação, né, ser uma associação na nossa vila, até mesmo para ajudar as outras mulheres, né, que tem muitas mulheres que não trabalham fora e às vezes precisam de uma renda extra, né, para a família, para ajudar. Então a gente sempre está chamando as mulheres para participar do nosso grupo, quem quiser entrar sempre é bem-vinda. Então para nós, Marias, é um orgulho estar aqui hoje, né, também fazendo parte da incubadora e é um projeto assim que a gente sonha há oito anos, sabe, poder estar na incubadora e formar a nossa associação e assim estar ajudando mais mulheres, né, que hoje às vezes sofrem muita violência doméstica, né. Então a gente luta para que ela se liberte e venha fazer parte do nosso grupo, assim como hoje em dia a gente se enxerga, assim como, né, mulheres que podem se autossustentar. Os projetos visam a geração de trabalho e renda na perspectiva da sustentabilidade socioambiental. Nós temos grupos diversificados, né, poderia dizer, por exemplo, nós temos dois grupos, um grupo, na verdade, constitui-se num único grupo, mas de duas aldeias indígenas. A aldeia Caingang, né, que aqui em Santa Maria todo mundo conhece, se a gente disser que fica ao lado da rodoviária, aí as pessoas vão identificar, e a aldeia Guarani, que fica na região da Boca do Monte. Então, aí, esse trabalho, geração de trabalho e renda, é com o trabalho desse grupo em relação a artesanato e a agricultura da especificidade da produção indígena. Então, esse grupo é um dos grupos incubados. Nós temos grupo incubado, por exemplo, que trabalha com a questão alimentar, com a questão de produção de alimento, de alimentos orgânicos, mais propriamente dito. Ou seja, né, pra quem não vai saber aqui de memória, né, alimentos produzidos completamente livres de agrotóxicos. Quer dizer, alimentos cultivados, tendo como ponto fundamental a alimentação relacionada diretamente com a saúde humana. Então, esse é o ponto central. E esse grupo, por exemplo, envolve pessoas de várias regiões, como Dona Francisca, Pinhal Grande, Júlio de Castilhos, Itaara e Santa Maria. Aí, nós temos também trabalhadoras da construção civil, que tem projeto de formar uma incubadora de trabalhadoras da construção civil. Ela já existe como trabalhadoras da construção civil. E a ideia é constituir-se como uma cooperativa na construção civil. Nós temos trabalho de mulheres, né, da periferia de Santa Maria, que trabalham com produção de alimentos, né, elas fazem pizza, pão, bolo, essas coisas boas, né, que a gente gosta, elas fazem e elas fazem também trabalho no campo do artesanato e da assistência às pessoas da comunidade aqui da região oeste de Santa Maria. Então, esse grupo, especificamente, chama Marias Bonitas Fazendo História, né, e esse grupo está incubado também. Nós temos dois grupos de quilombolas, que são da região Centro Serra, mais especificamente a região de Arroio do Tigre, lá do Salto do Jacuí, para as pessoas poderem localizar. Aqui também, o foco delas é produção de alimentos sem agrotóxico e ampliar a produção para distribuição, para venda na região e para melhorar a situação de renda da comunidade. Nós temos um grupo que é de Palmeiras das Missões, que esse grupo é um grupo de catadores de reciclado. E o trabalho deles é também de constituição da associação para melhorar a condição, não só de renda, mas, sobretudo, a condição de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras que são da vulnerabilidade, da mais alta, né, vulnerabilidade social. Nós temos coletivos ligados à produção, à arte e cultura negra. Por exemplo, um grupo que é o Correp, que trabalha com a produção da música, com o rap, com o hip-hop, com esse campo. Nós temos o Aradudu, que trabalha com a arte e cultura negra, também com o coletivo da cultura negra de Santa Maria. Nós temos o Povo de Terreiro, que também trabalha com a arte de cultura negra, de inspiração africana. E aí 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 E aí